Fala aí, marombada, suavidade, você aí não é inscrito ainda no meu canal? Pô, o que você tá fazendo, meu mano? Então pega aí e se inscreve aqui embaixo pra me ajudar a bater os 65 mil inscritos. Tava lá na Ironberg mandando meu treinão, se você me segue no Instagram, você viu. Encontrei com o Zanka e o cara tá lá na finaleira de preparação rumo ao Mr. Olímpia, mas não é dele que eu vou falar. Calma aí, galera, calma aí. Como você viu na capa, tivemos mais uma baixa no Mr. Olímpia. Emanuel foi lá em seu Instagram e teve essa notícia triste pra passar pra gente. Se liga aí. Fala aí, galera. Agora aqui no Instagram de Emanuel Costa, que ganhou sua vaga lá no Mercosul. Acho que há pouco mais de um mês. Ele fez um pronunciamento agora há pouco aí falando e vamos assistir junto. Fala, galera. Galera, tô aqui, infelizmente, fazer um pronunciamento que eu não queria fazer, mas é necessário. E hoje é com dor no coração que venho informar pra vocês que não estarei no Mr. Olímpia. Meu visto não saiu a tempo. Não consegui meu visto a tempo. Mas tô com o coração bem tranquilo em saber que tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. E ao longo desse ano, eu busquei de todas as formas tirar o meu visto. Mas fui negado. Saí do consulado, já dando uma entrada com pedido de urgência, para que fosse agendado mais uma nova data. E conseguimos. Porém, só conseguimos no dia 16 de dezembro. Peço desculpa a todas as pessoas que estão comigo, dessa caminhada. O que eu pude fazer, eu fiz. Mas tem coisas que não estão nas nossas mãos, tá? Peço obrigado a New Milling. Peço obrigado a Dr. Peanut, a Fórmula Plus, a Cruel, por acreditarem no meu trabalho. E peço obrigado a todos vocês que torcem, que fibram, que lutam comigo. Muito obrigado. E deixo aqui o meu trabalho que estava, está e continuará sendo feito. 2023 está aí. É só início. Vamos pra cima. Acredito que Deus tem planos maiores na minha vida. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Peço desculpa. Beijo. Coitado do Emanuel, galera. O cara até se emocionou ali no vídeo. Emanuel, que é um atleta muito fera. Porra. Estados Unidos está querendo ferrar com a gente. Mas fazer o quê, né? Vida que segue. Emanuelzinho, 2023 você vai estar lá representando o Brasil. Tenho certeza disso. É, marombada. Estados Unidos está querendo azedar para o nosso lado. Emanuel seria um ótimo nome lá na Olímpia. Podia fazer barulho lá nas cabeças. O coração chega a doer. Mas, infelizmente, mais uma baixa aí anunciada. O que você achou de tudo isso? Estados Unidos está querendo ferrar com a gente ou não está? Comenta aí. Ah, e se você chegou até aqui, já deixa aquele like, aquele comentário pesadíssimo. E se inscreve se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, marombada.